Oi gente, vim passar pra vocês a maneira que eu torro meu amendoim, pessoal, tá vendo? Vou mostrar pra vocês que também pediram um vídeo como eu torro meu amendoim. Aí vou colocar aqui, ó, 5 colheres de sopa de sal, certo? Pra meio quilo de amendoim, pra meio quilo de amendoim, certo? Tenho aqui meio quilo de amendoim, já liguei o fogo, então eu quero passar pra vocês a maneira que eu torro meu amendoim. Que bom, a pessoa aí, várias pessoas ali, me perguntou como é que eu torro meu amendoim. Aí quando eu falei que eu torro com sal, muita gente não acreditou, gente, muita gente não acreditou. Como é que você torra com sal e não fica salgado o alimento? Eu quero dizer pra vocês que não fica salgado o alimento, certo? Minha avó sempre torrou assim, minha avó torrava com areia branca ou então com sal. Então sempre eu torrei com sal. Aí quando ele tiver aqui torradinho, eu vou peneirar ele, peneirar pra tirar o sal e vou descascar. O amendoim não fica salgado e o que você vai fazer com esse amendoim estorrado também não fica salgado. Era isso que eu queria passar pra vocês, tá certo, pessoal? Aí eu vou torrar ele aqui quando já estiver chegando no ponto, que ele tem que estar soltando da casca, ó, soltando da casca é bem fácil. Aí quando eu estiver soltando da casca é bem fácil, ele já tá bom. Daqui a pouco voltamos. Aí eu já tinha botado três colheres, agora eu boto mais duas, certo? Boto mais duas colheres. Aí também vão me perguntar, Lu, você vai fazer o que com esse amendoim, Lu, torrado aí? Eu vou fazer sorvete. Eu vou fazer um sorvete de amendoim estorrado, certo? Eu já tô indo no canal, sorvete de paçoquita. Mas agora eu tô fazendo o meu próprio amendoizinho torrando, porque o de paçoquita, gente, sai uma delícia o sorvete. Mas o que acontece, ele ficou muito doce. Por quê? Porque a paçoquita, ela contém açúcar. E aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu vou torrar ele, vou bater no unificador, não vou colocar açúcar e vou fazer meu sorvete. Porque o sorvete já leva leite condensado. Então, ele ficou muito doce com o paçoquita. Então eu vou fazer dessa maneira aqui. Viu? Fazer dessa maneira. Tá tão delícia. Primeiro eu boto três colheres, depois eu boto mais duas colheres de sal. No total, cinco colheres de sopa de sal para meio quilo de amendoiz. Não fica salgado. Eu lhe dou certeza disso, que não fica salgado o seu alimento. Não fica salgado. Acabar que vai peneirar esse sal, esse sal vai ficar bem escurinho. Você vai peneirar e descascar só o amendoiz. Forte abraço para todos, beijo. Deus abençoe cada um de vocês pela força, pelos espíritos fiel que estão aí. Deus abençoe vocês. Deus multiplique na terra de vocês. Abençoe a família, viu? Forte abraço para todos. Parabéns aos aniversariantes do mês de março. Viu? Olha o que eu quero dizer, minha amada, meu amado, viu? Que antes de Jesus botar você na liderança, Jesus vai botar você primeiro na prova. Deus primeiro vai lhe provar para ver se você é merecedor da benção. Então, só tem que fazer o quê? Vigiar, perseverar, não desistir. Porque a prova vai vir, mas persevere, não desista. Creia que somente Deus está no negócio. Creia somente que Deus está no negócio. Persevere, não desista. Deus está no negócio. Porque antes de Deus lhe dar, botar você lá na liderança, antes de Deus abrir as portas, Ele vai permitir a prova, certo? Porque Deus só prova que Ele ama, Deus só disciplina que Ele ama. Então, temos que fazer por merecer, tá certo? Então, quando estiver já aqui no ponto, louvado seja Deus. Quando estiver já aqui no ponto, Lucila volta para mostrar para vocês. Aí, meus amores, quando você sabe que está chegando no ponto, ó, o sal escureceu. Tá vendo o sal como está escuro? Olha o sal como está escuro. A casquinha também já está ficando escura, tá vendo? Aí, peraí, eu vou pegar um aqui para você ver que está faltando fácil da casca. Porque isso me pergunta, eu estou bem, ô, Lu, como é que a gente vai saber que está torrado aqui, ó? O sal ficou escuro e a casca fica bem fácil de soltar. Aí, você que vai dizer como é que você quer ele, ou bem torrado, né? Ou mais ou menos. Vocês aí, o rete, eu acho que é rete, né? Quem me já fala, quem gosta de fazer hora da casa dos outros. Falar de defeito, a maneira é essa que eu falo, viu? É essa mesmo, eu estou aqui para aprender com vocês. Entendeu? Aí, gente, essa maneira mesmo que eu falo, eu falo assim mesmo. Aí, vamos aqui ver, aí, ó, facinho de soltar. Quando estiver facinho de soltar, aí como ele fica, ó. Ó, torradinho, está vendo? Aí, ó, está facinho de soltar. Porque ele já está bom, ó. Aí, você vê se você quer mais torrado que é isso, ou para você que está bom. Ó, está vendo? Eu gosto de encontrar esse ponto aqui, ó. Aí, aqui agora eu deixei enfriar e passar no escorredor para tirar o sal e descascar. Vou pegar aqui o escorredor. Escorrer ele. Aí, eu deixei enfriar primeiro, que você bota ali, vai, né? Coisar no escorredor. Aí, se quiser, eu deixo de dor mais um pouquinho, o tapão aqui. E tem gente que gosta que ele fique bem moreninho, para quando o bafase é joadinho, o sorvete. Fica bem moreninho. Eu mesmo gosto dele bem moreninho. Aí, o sal escureceu. Você está vendo aí, ó? Sal bem escuro, ó. Sal escureceu. O agosto está bem... Tem que ter cuidado. Sempre ficar mexendo para ele não queimar. Se você largar, vai fazer qualquer coisa, deixar em fogo, ele queima. Aí, o que acontece? Se o seu alimento, o que você for fazer, ele fica margando. Está entendendo? Então, vocês têm que ter muito cuidado. Sempre está mexendo, ó. Mexeu. Viu que o sal escureceu? Já tem que ficar de olho para ele não queimar, certo? Aí, olha logo. Olha, está fácil aí, ó. Está vendo? Está torradinho, ó. Fácil de soltar casca. Então, já está ótimo. Aí, já vou desligar, esperando enfriar para descascar, certo? Olha, pessoal, aí o sal aí no chão, está vendo? Eu estou aqui, ó, peneirando ele, ó. Peneirando no amiguinho, está vendo? Tirando o sal todo, ó. Olha o sal aí no chão. Peneira, está vendo? Aí, daqui a pouco, a gente vem, ó. Ó. Vai fazendo assim nele e vai descascando, você está vendo? Aí, ó. Agora, meus amores, você faz assim, ó. Ó. Faz assim, ó. E balança aqui, vai sair nas cascas, ó. Está vendo? Ó. Agora, aí, você tem que fazer lá de fora de casa, em uma área, que senão, você suja a casa toda. Está vendo? Se você fazer isso de casa, esse falero aqui, ó, do... Está vendo? A casca do amendoim suja a casa toda. Tem que fazer lá de fora, ó. Está vendo? Aí, faz lá de fora de casa, em uma área. Se não, você suja a sua cozinha toda. Aí, como fica... Cheio de casca e sal. Está vendo? Aí, ó. Vai descascar aqui e já volto. Meus amores, era isso que eu queria passar para vocês, ó. Minha amendoim. Sem casca e sem sal, torradinho, do jeito que eu gosto, ó. Está vendo? Torradinho, do jeito que eu gosto. Uma delícia. Vocês também podem botar em uma frasqueira para comer. Desse jeito aqui. Fica muito bom. Ou vocês podem botar em um saco de geladinho. É isso que eu queria passar para vocês. Estou aqui, minhas lindas, minhas lindas, com uma hidratação no cabelo. Estão me achando, assim, meio feia. Então, vou botar um óculos. Vai ficar mais bonita para vocês. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Essa maravilha de receitinha aqui. Estou falando amendoim, certo? Está uma delícia, ó. Hum, gente do céu. Maravilha, uma delícia. Fiquem todos com Deus. Está aqui no hidratatox, aqui no cabelo. Uma delícia, gente. Olha a bagunça lá atrás, ó. Estou limpando aqui a cozinha. Mas vim gravar esse vídeo. E me pediram. Então, está aí, né? Meu tutorial de amendoim estorrado. Fiquem todos com Deus. Beijão. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa o like, deixa o joinha, deixa o comentário. Vou retribuir a vocês com visualização completa. Assistindo o vídeo todo. Assistindo o meu nome das propagandas. É, para os meus amigos faturarem. Viu? Então, dá necessidade a amendoim, gente. Dá para nem fazer sorvete e ficar comendo. Tchau. Beijo.